O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, eu quero começar o programa convidando você a dizer para Deus Obrigado por este novo dia e dai-me a graça de vivê-lo com a força que está jorrando do coração de Jesus misericordioso Tenha certeza, será um dia emocionante mesmo que você enfrente problemas Porque você estará vivendo com a força do alto É aquilo que nós vemos aqui no testemunho de Inês Olga Scatolin de Barão, Rio Grande do Sul Ela diz, o neto sofreu queimaduras no braço com água quente Na hora da oração do nosso programa, ela abençoou a água, molhou uma toalha, colocou sobre a queimadura E o menino ficou bem na hora Eu tenho a certeza que você também tem recebido graças através do nosso programa Por isso, mande-nos o seu testemunho É fácil, escreva para Padre Alberto, caixa postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Lembre-se, dia 14 de setembro, nós vamos nos encontrar em Itapecerica da Serra, no nosso louvor Eu espero você Padre Pio nos diz, a oração é uma chave que abre o coração de Jesus Deus, peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Diante de cada situação encontrada em nosso dia a dia É preciso agir com prudência Para que tenhamos a exata noção das coisas que nos cercam E também como reagir Para isso devemos agir com o maior dos dons que Deus deseja nos dar A sabedoria Em Provérbios 1, 7 está escrito O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução Quem pode contar os grãos de areia da praia ou as gotas da chuva Quem pode medir a altura do céu ou a profundidade do abismo Somente Deus tem este poder E o nosso ponto inicial é Ter a sabedoria necessária Para reconhecer que Deus é o Altíssimo E tem tudo o que nós necessitamos para a nossa vida E por isso temos que colocá-lo sempre em primeiro lugar É sábio aquele que escuta a voz de Deus E sabe analisar cada situação do cotidiano À luz daquilo que Deus está apresentando À luz daquilo que Deus pede para nós Sim, é importantíssimo, meu querido e minha querida A gente entender Quando nós buscamos Deus com a sua sabedoria Nós iremos descobrir a vida com olhos diferentes Aprenderemos justamente a entender Que Deus nos chama a viver com alegria Com esperança, a praticar o amor A exercitar o perdão E quando assim nós fazemos Nós encontramos a felicidade Creia, neste momento Deus está visitando você E abençoando a sua vida No final deste programa Eu estarei orando por você Abençoando a água Mas agora, preste atenção nestes meus recadinhos Você crê na presença de Jesus na Eucaristia? Vai à missa todo domingo? Então é para você o meu livro Visitemos Jesus Sacramentado Este é um livro completo Para quem deseja fazer uma visita por semana Ao Santíssimo Sacramento E receber as bênçãos de Jesus No livro Visitemos Jesus Sacramentado Eu explico o que é e como fazer a visita Você tem uma mensagem para cada semana do ano Além de terços eucarísticos E muitas outras orações Para fazer diante do Sacrário Que tal a gente se tornar Parceiro de oração? Você encontra o livro Visitemos Jesus Sacramentado Do Padre Alberto Gambarini Nas melhores livrarias Ou pelo telefone 0 operadora 114667 4353 Ou no nosso site Lembre-se Adquirindo este livro Você também está ajudando a nossa obra SOS Encontro com Cristo Quero convidar você que ainda não é colaborador Do programa Encontro com Cristo A fazer parte da nossa família Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então associe-se Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 114667 4353 0 operadora 114667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação E eu tenho a certeza Que com este seu gesto Juntos Nós vamos continuar recebendo As bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado A bênção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos A sua bênção de cura E libertação Por isso agora Diante do Sacrário E do quadro da divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Exercite a sua fé E creia no poder da oração Que vamos fazer Colocando a mão esquerda no coração E a direita levantada Rezemos Jesus Misericordioso Jesus Misericordioso Que no Evangelho Dissestes Imporão as mãos Sobre os doentes E eles serão Curados Toca agora Em todos os enfermos Unidos Nesta oração de fé Ou colocados Em intercessão Derrama sobre todos A bênção da saúde E afasta-se Existir Toda a influência E contaminação Do mal Amém E agora Vamos entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Amém Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero te apresentar Esta água Para que todos os enfermos Que dela beberem Possam receber Um medicamento espiritual E a saúde Que tanto estão buscando Para a sua vida E outras pessoas E é nesta certeza Significa entrar na dimensão Dos poderes das trevas Há sempre o perigo De cair no engano De desprezar A presença de Satanás E seus demônios Ou conceder Exagerada importância A sua influência Na vida dos homens Este livro Batalha espiritual Do Padre Alberto Gambarini É importante Para entender Este mundo Em chamas E também Para não cair Nas armadilhas Do maligno Você encontra O livro Batalha espiritual Nas melhores Livrarias Perto de você Ou você pode Ligar De segunda A sexta-feira Das oito da manhã Às dezessete E trinta Para zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Ou entre na minha Loja virtual www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem louvar o Senhor